Música Saiba como solicitar o aluguel social. Mesa diretora decide sobre reajuste da próxima legislatura. Notícias falsas causam transtornos à população. Câmara recebe exposição sobre Santa Maria. O Câmara Notícias está começando. Confira agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Música Olá, recentemente a Câmara aprovou o projeto de autoria do Executivo que institui o aluguel social. Confira mais detalhes na reportagem do repórter Matheus Azevedo. O projeto aprovado que virou lei prevê o pagamento de até R$ 1.200 para as famílias atingidas com as fortes chuvas dos últimos dias e terá duração de até 12 meses. O aluguel social é um instrumento aprovado, sancionado na semana passada pelo Prefeito Municipal, pela Câmara de Vereadores. E ele visa atender famílias que foram atingidas pelo evento climático do dia 30 de abril, dia 1º de maio e em diante. Que pessoas que residem em áreas de risco de deslizamento, desmoronamento e algumas famílias atingidas pela enchente do Rua Cacaí, no quilômetro 3. E algumas outras áreas onde as pessoas restaram abrigadas ou dentro dos abrigos do município ou em casas de familiares, dadas circunstâncias climáticas. Neste primeiro momento, as famílias atingidas residem na Rua Canário, que é uma situação ali muito destacada devido ao deslizamento de terra que houve, levando a óbito duas pessoas, destruição de algumas casas, inclusive. A Nossa Senhora Aparecida, e aqui um destaque para a Nossa Senhora Aparecida, porque aquela área da Nossa Senhora Aparecida, o município já foi condenado a remover aquelas famílias, mas também sabemos, já estamos operando outros cadastros que chegaram até nós, como no quilômetro 3, no dia 30, um dos primeiros resgates que foram feitos pela Prefeitura de Santa Maria, e na oportunidade a Secretaria de Habitação conduziu essa frente, foi remover 11 famílias nas margens do Vaca Caí, que estavam, pararam dentro da Unidade Básica de Saúde buscando socorro devido à enchente, à subida das águas. A Prefeitura realocou aquelas famílias, removeu aquelas famílias do local de risco, e elas estão abrigadas dentro do CDM. Então, essas famílias também estão aí no escopo inicial da legislação para serem atendidas. Conforme o Secretário de Habitação, o valor de R$ 1.200 vai contemplar o pagamento do aluguel, de condomínio, se for necessário, do IPTU e outras possíveis taxas ligadas ao imóvel. Mas água e luz não poderão ser pagas com este valor. O valor contempla aluguel, condomínio, se for o caso, um apartamento, e taxas, IPTU e alguma taxa a mais que exige sobre o imóvel. Água e luz, por exemplo, não está dentro do valor de R$ 1.200. Até amanhã de quarta-feira, dia 15 de maio, 77 cadastros já tinham sido efetuados. A Prefeitura trabalha com o número inicial de 250 famílias atingidas e que serão contempladas com aluguel social. Mas o chefe da pasta acredita que esse número será maior e chegará a 300 famílias. Na prática, os beneficiados com aluguel social devem procurar a Secretaria de Município de Habitação, que fica aqui no primeiro andar da Prefeitura Municipal de Santa Maria, para fazer a atualização do cadastro ou então fazer um novo cadastro. E depois, pegar um documento emitido pela Secretaria para encaminhar a imobiliária que desejar fazer o aluguel do imóvel. Depois de feito o contrato do aluguel, o beneficiado deve trazer esse documento à Secretaria de Habitação, que na data firmada no contrato fará o pagamento do aluguel social. Mas o cadastro não está fluindo na integralidade, já que algumas famílias residentes nessas áreas afetadas não querem sair de suas casas. Referente a esta situação, o secretário explica qual será o procedimento adotado pelo Poder Executivo. Aquelas famílias que não quiserem sair, em algum momento elas serão realocadas do local. Porque, a exemplo do Nossa Senhora Aparecida, não há condições de habitabilidade no Nossa Senhora Aparecida e o município já foi condenado a realocar essas famílias. Então, em algum momento, nós vamos ter sim, de repente, acionar o judiciário para que cumpra, né? Venhamos a cumprir, de fato, a decisão judicial de realocar as famílias, no caso, como eu dei o exemplo da Nossa Senhora Aparecida, e paralelo a isso também da Rua Canário. Porque se a área está designada ali como risco, gravada como risco, e não há condições de habitabilidade, certamente as famílias não poderão ficar no local. Mas, para além desta situação provisória, o município pretende construir habitações para resolver os problemas destas famílias atingidas de forma efetiva. O município não vai deixar ninguém na rua. Então, esta redação de até 12 meses, esse texto de até 12 meses, o compromisso do aluguel social, é porque, paralelo a isso, o município já está trabalhando o provimento habitacional, e eu repito, e quero repetir muito para que fique muito fixada essa ideia, nós vamos prover moradia para todas as famílias que estão atingidas e contempladas com o processo de aluguel social. Isso é um fato. O município não vai deixar ninguém desassistido nesse momento. Vamos buscar recursos, tanto o governo do Estado, o governo federal, iniciativa privada, recurso próprio do município, mas nós vamos resolver essa questão. Isso é uma determinação. Muitas reuniões já participamos, já fizemos com o prefeito Jorge, e ele foi muito preciso nisso. Nós não vamos medir esforços para realocar essas famílias para uma moradia digna e trazer dignidade mesmo para essas famílias. Dois projetos são distribuídos para a Relatoria dos Vereadores, que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça Ética e Decoro Parlamentar, a CCJ. Todos os projetos que tramitam pela Casa Legislativa passam pela CCJ. As reuniões ordinárias desse colegiado acontecem nas terças-feiras, às duas da tarde, na Sala de Reuniões Lauro Machado. No dia 14 de maio, duas matérias foram distribuídas para a Relatoria. São elas, projeto de lei que altera a Lei Municipal nº 6.804, de 26 de setembro de 2023, que institui o programa Família Guardiã para crianças e adolescentes no município. Essa matéria, de autoria do Poder Executivo, amplia em até 50% o valor mensal da Bolsa Auxílio para quem acolher crianças de 0 a 24 meses, ou crianças e adolescentes com deficiência ou algumas patologias. O segundo projeto institui o selo Amigo da Causa Animal em Santa Maria. A autora desse projeto é a vereadora Lucie Duartes. Na sessão plenária do dia 14 de maio, os vereadores aprovaram a formação de três comissões especiais. Duas delas são de fiscalização das medidas para enfrentar a maior tragédia climática enfrentada pelo Estado. E outra tratará sobre a licitação do transporte público. O vereador João Ricardo Vargas, do PL, foi o proponente da comissão especial que irá acompanhar o processo licitatório do transporte coletivo público de Santa Maria. O colegiado ficou formado pelos vereadores João Ricardo Vargas, como presidente, vereador Getúlio Jorge de Vargas, do Republicanos, como vice-presidente, e vereador Pablo Pacheco, do PP, como relator. Nós estamos assistindo há muito tempo esta questão envolvendo o transporte em Santa Maria. Com base nisso, a comunidade passou a nos cobrar de forma diferente. E pergunta, Juba, o que vocês estão fazendo? Então, para nós darmos, vereador Anitta, uma resposta mais eficiente de tudo aquilo que vem se desenvolvendo durante muito tempo, nós queremos agora, então, fazermos um desenvolvimento enxuto e com bastante competência no auxílio com outros vereadores e com os demais vereadores que, mesmo não fazendo parte desta comissão, possam ajudar-nos a nós darmos uma resposta mais efetiva à comunidade de Santa Maria. A segunda comissão irá discutir sobre a burocratização na regularização e perfuração de poços artesianos no município de Santa Maria. O colegiado ficou formado pelos vereadores Tobias Calil, do PL, que é o presidente, Givago Ribeiro, do PSDB, vice-presidente, e Admar Pozzobon, PSDB, como relator. O autor da proposição destaca sobre a importância dos poços artesianos, especialmente nos momentos de falta de abastecimento de água. Foram inúmeras as pessoas que me ligaram sobre essa questão de poços artesianos que estão tendo problemas em Santa Maria. O que está acontecendo com esses poços? Há uma determinação de regularização e, principalmente, uma determinação para lacrarem esses poços artesianos, que as pessoas não podem mais usar, poços que há 20 anos foram feitos, há 30 anos, há 40 anos, há 10 anos, há 5 anos, há 6 anos, há meio ano, que sejam feitos ontem. Tem tudo a ver com o assunto, porque se não fossem esses poços artesianos, vereador Mané, muitos e muitos condomínios e muitas e muitas casas não teriam nem água para tomar. O que está acontecendo? Há uma legislação e essa legislação está sendo cumprida e eu não estou aqui discutindo o ato que está sendo feito por quem fiscaliza. Há uma determinação que esses poços artesianos sejam encerrados. E, estudando este assunto, devido a várias pessoas terem me solicitado algo sobre este tema, eu quero aqui ler para vocês o que é essa constituição dessa comissão. E ela é para a elaboração de uma norma que o município vai fazer. Por quê? E alguém pode dizer, mas o município não pode legislar sobre isso. Enganam-se aqueles. O município, ele não só pode, como deve legislar. Por quê? Porque há hoje, há hoje pelo Superior Tribunal de Justiça, ele reconhece a competência dos municípios para fiscalizar, explorar, legislar recursos hídricos específicos de poços artesianos. É um recurso especial número 994 de 120, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, que há já esse reconhecimento que os municípios, por interesse local, eles podem legislar. E nós não podemos mais perder tempo com isso. A vereadora Roberta Leitão, do PL, destacou na tribuna a importância da fiscalização do destino das doações que são destinadas às famílias atingidas pelas enchentes. Para realizar essa ação, o colegiado ficou formado pelos edis Roberta Leitão, como presidente, e demais membros, vereadora Lucie Duartes, do PDT, e vereador Tônio Oliveira, do Podemos. O porquê da abertura dessa comissão? É humanamente impossível controlar, e graças a Deus está sendo assim, controlar e organizar de forma rápida, célebre e estruturada o destino de tantas doações. O nosso povo é muito abençoado pela sua caridade. Eu estava vendo ali na página da prefeitura que já há 12 dias atrás, no dia 2 de maio, já haviam sido arrecadados no Farrezão, quase no CDM, quase 13 toneladas de mantimentos, de alimentos, 12,5 no dia 2 de maio, há 12 dias atrás. E esses donativos não pararam de chegar, nem no CDM, nem na Secretaria de Desenvolvimento Social, nem nas paróquias da cidade. E nós precisamos fazer com que esses donativos cheguem na ponta de forma organizada, responsável e transparente para quem mais precisa. As informações falsas têm causado muito transtorno, principalmente neste momento da calamidade pública. Então, para você não ser enganado e nem reproduzir mentiras, confira dicas da PRF e da nossa reportagem. As informações falsas, popularmente conhecidas como fake news, são nefastas à sociedade. Ainda mais em períodos de calamidade, igual ao que estamos vivendo. Essas informações podem ser disseminadas através de veículos de comunicação sem compromisso algum com a verdade e também através de aparelhos como o celular, o computador e a televisão, por exemplo. Fique atento, fake news pode até matar. E uma das áreas que tem sido bem afetadas com essas falsas informações é a do transporte rodoviário. Em entrevista concedida à TV Câmara no dia 6 de maio, o policial rodoviário Petini dá dicas para você não cair numa cilada. Primeiro confie naqueles sites ou TVs, jornais que vocês já estão acostumados, conhecem, que ali está sendo publicado o que a gente repassa. Muitas vezes passa um veículo que a gente escoltou e aquele veículo diz, está passando e aquela mensagem se espalha como estão liberando lá na serra, estão liberando. Não, tenta se informar, não é que estão liberando. Uma situação específica foi autorizado a passar por uma ajuda humanitária ou por uma emergência ou por alguma outra situação. Então, procura isso. Temos os canais da PRF, principalmente o PRF oficial do Rio Grande do Sul, PRF-RS, que ali também são publicadas muitas coisas. E temos um site, hoje na verdade é o próprio Google Maps, tem um link que tem os bloqueios mais atualizados pela Defesa Civil, pela PRF, pela Rodoviária Estadual, estão todos lá naquele link do Google Maps. Então, para você não cair em fake news, a produção da nossa reportagem elaborou cinco dicas para você ter condições de reconhecer quando uma informação é mentirosa. Primeiramente, confira sempre as informações. Confira a data e o contexto da informação. Dê preferência para sites e veículos jornalísticos. confira a gramática, a forma como o texto está escrito e como ele é falado. E, por último, redobre a atenção sobre mensagens compartilhadas em grupos, listas de transmissão e contatos ou perfis desconhecidos. Você que nos acompanha aqui no Câmara Notícias sabia que a Universidade Federal de Santa Maria possui um curso de meteorologia? Para entender a dimensão das fortes chuvas que atingiram o Estado, nós fomos até a instituição de ensino conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido pelos profissionais da área. O grande volume de chuva e os estragos que elas causaram em todo o Estado tiveram repercussão internacional. Para entender um pouco mais sobre esse assunto, conversamos com o professor do curso de meteorologia da UFSM, Wagner Anabor. O Rio Grande do Sul acumula todo esse gradiente térmico, as tempestades se formam e ficam numa situação estacionária não se deslocando. E foi isso que provocou essa chuva intensa no Vale Central do Rio Grande do Sul e também na Serra no último período, mantendo vários dias de chuva com volumes acumulados que, por exemplo, em Santa Maria foram de 80 milímetros no primeiro dia, 265 milímetros no segundo dia. isso é aproximadamente dois meses de chuva em um dia. E depois esses volumes foram caindo, totalizando um acumulado de aproximadamente 450 milímetros aqui na região central e até 600 milímetros de chuva na região serrana do Rio Grande do Sul. Esta água é uma quantidade de água muito acima do normal, sobrecarregou toda a malha hidrográfica do Estado do Rio Grande do Sul, gerando ondas de cheia que causaram a devastação de várias cidades que estavam ao longo desta onda de cheia. Também devastaram várias cidades na região serrana do Rio Grande do Sul e culminaram acumulando na sua chegada lá no Lago Guaíba, elevando o nível do Lago Guaíba e alagando a região da Grande Porto Alegre. Wagner conta um pouco do curso de meteorologia e a estrutura que existe aqui em Santa Maria. Ele reforça o grande potencial da estrutura, que possibilita até uma criação de um centro operacional de meteorologia. Aqui na Universidade Federal de Santa Maria, nós trabalhamos com modelos de previsão de tempo, que é essa previsão cotidiana, e modelos de previsão de clima, que permite você fazer um planejamento de longo prazo. e dentro dessa atividade de ensino e pesquisa que nós desenvolvemos aqui, nós temos acesso e desenvolvemos as metodologias que permitem a previsão. Então, com um horizonte de sete dias, como aconteceu nesse fenômeno, nós vimos que iria acontecer uma chuva de grande magnitude no estado do Rio Grande do Sul. Nesse contexto, é importante a gente ressaltar as potencialidades da região de Santa Maria, da cidade de Santa Maria, para ter o próprio centro de meteorologia, que não seria de Santa Maria, mas sim um centro de meteorologia do estado do Rio Grande do Sul. O Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, fez investimentos severos aqui na construção de uma infraestrutura e um prédio preparado para receber um centro operacional e de pesquisa para operações meteorológicas e monitoramento ambiental. Então, esse sistema constitui uma estrutura física robusta com internet de alta velocidade, salas especiais para receber supercomputadores, que nós temos aqui e realizamos pesquisas com esse material, mas também sistema de energia e geradores que podem nos manter funcionando por meses, mesmo que ocorra a interrupção completa das comunicações. Hoje, o centro de alerta está localizado na capital Porto Alegre. Wagner questiona sobre o que poderia ter sido feito caso as autoridades e gestores soubessem da grande intensidade das chuvas com antecedência. O que um gestor, o que um administrador dentro dessa situação de catástrofe poderia ter feito para mitigar os danos se soubesse da onda de cheia que teríamos e das grandes chuvas que tivemos com um horizonte de três dias? Com um horizonte de sete dias? O que nós poderíamos ter feito na região para salvar, obviamente, primordialmente, vidas humanas, mas depois os animais, os rebanhos, por fim, os maquinários e bens materiais que foram levados e que foram construídos com tanto suor ao longo de gerações aqui na região de Santa Maria e também ao longo do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela participação, professor Wagner Anabor. Agora a gente traz para você a previsão do tempo para os próximos dias aqui em Santa Maria. Na tela, você confere a previsão para os próximos dias. O feriado de sexta começa com o tempo nublado e pode ter algumas pancadas de chuva, a mínima de 10 graus e a máxima de 15 graus. Já no sábado, será de tempo firme e céu nublado, com mínima de 8 e máxima de 15 graus. No domingo e na segunda-feira, o clima segue o mesmo, com mínimas de 8 graus nos dois dias. A máxima na segunda deve chegar aos 19 graus. Na próxima semana, o frio dá uma trégua em Santa Maria e as temperaturas podem chegar até os 27 graus. A partir de quarta, pode ocorrer pancadas de chuva. E no próximo bloco, você vai ver. Feira do Livro de Santa Maria é adiada. Parlamento recebe exposição sobre Santa Maria. Mesa diretora decide sobre reajuste salarial da próxima legislatura. Nós já voltamos. Você sabia que o governo federal aumentou em 124% as operações de combate aos crimes digitais contra crianças e adolescentes? Mais de 1.600 investigados por pedofilia e exploração sexual de crianças foram presos. A Operação Átrea, somando esforços do governo federal e dos estados, prendeu 9.300 agressores de mulheres. Isso é o Sistema Único de Segurança Pública em Ação. Isso é o Brasil Unido contra o Crime. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Brasil. União e Reconstrução. É fato. Não foi comprovada nenhuma fraude nas eleições de 2022. Só que tem circulado um vídeo com uma fala do jornalista norte-americano Glenn Glemore fora de contexto. O vídeo dá a entender que o documento apresentado por ele comprova a fraude nas eleições de 2022. Só que não, né? Boato. O documento apresentado por ele fazia parte de um inquérito que investigava uma suposta omissão do governo do Distrito Federal nos atos de 8 de janeiro do ano passado em Brasília. Era uma decisão de 11 de janeiro de 2023. A decisão não tem nada a ver com a disputa eleitoral. E outra coisa, a fala de Glenn no vídeo não faz nenhuma relação com o TSE. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. voltamos com o Câmara Notícias. Na semana que Santa Maria celebra o aniversário de 166 anos, o prefeito Jorge Pozzobon do PSDB participa do Câmara Entrevista Especial. Em pauta, um momento delicado que a cidade e o Estado estão passando. A entrevista completa já está disponível no nosso canal no YouTube, o TV Câmara Santa Maria. No dia 17 de maio, a Prefeitura de Santa Maria promove o Reviva Santa Maria e o Abrace Rio Grande. O nosso repórter Gustavo Nú traz mais informações. A Prefeitura de Santa Maria nesta sexta-feira, dia 17 de maio, promove um evento solidário em apoio às pessoas atingidas pelas fortes chuvas. O Reviva Santa Maria e Abrace o Rio Grande fazem parte do calendário em comemoração aos 166 anos do aniversário do município. As atividades acontecem aqui no Parque da Medianeira a partir das 10 horas da manhã, quando ocorrerá uma missa de ação de graças na Basílica da Medianeira. Das 11 horas da manhã até às 5 horas da tarde, estão previstos shows musicais e atividades físicas para quem passar por aqui no Parque da Medianeira. Também será possível participar da campanha do agasalho, fazer doações de alimentos no Drive-Thru Solidário. Além dessas atividades, ainda haverá a campanha de vacinação e um mutirão para a confecção de documentos. Também haverá o Espaço Kids. Fica o convite para você participar desta campanha de solidariedade. Muito obrigado pelas informações, Gustavo. Uma comissão de vereadores irá acompanhar a situação das famílias atingidas pelas fortes chuvas aqui no município. Esse colegiado pretende realizar reuniões com o Executivo Municipal, fiscalização dos locais atingidos e com risco de desmoronamento. Além de audiências públicas para ampliar a discussão com a comunidade. Acompanhe. O colegiado é formado pelos vereadores Helen Cabral, do PT, que é a presidente, Juliano Soares, do PSDB, vice-presidente, e Rudes Rodrigues, do MDB, ausente da reunião por problemas de saúde. No dia 15 de maio, a presidente apresentou uma sugestão de plano de trabalho, o qual inclui pedidos de informações ao Executivo, requerimentos, reuniões com o Poder Executivo, fiscalização, nos locais afetados e a realização de audiências públicas. Nós pretendemos acompanhar todo o processo das pessoas desabrigadas, em especial, em especial também da Rua Canário, da Rua Churupa, pessoas que inclusive estão há muitos anos, pessoas que nasceram e se criaram nessas localidades e que nós queremos ver um laudo técnico do que é risco, do que não é risco, aonde for risco, essas pessoas muitas já estão procurando a prefeitura para o aluguel social, que foi aprovado também nessa casa, mas a partir desse aluguel social a duração é por um ano, então, o que vai acontecer com essas pessoas no pós-aluguel social, como é que vai ficar o imóvel que elas tinham, como é que vai ser dado este processo que ainda há muitas incertezas em relação a toda essa situação. Nós acompanhamos situações de bastante dor, onde pessoas, em especial ali na Rua Canário e na Rua Churupa, saíram com a roupa do corpo molhadas. A única coisa que elas tinham no momento era a roupa do corpo molhada, inclusive. essa comissão tem essa função de fiscalizar, mas também de propor, se tivermos que propor uma legislação, tivermos que propor, eu já apresentei inclusive um programa humanitário para o Executivo Municipal, como é que a gente pode também pôr em prática esse projeto de sugestão que foi apresentado ao Executivo. Então, esse é o objetivo da comissão. Nós vamos nos debruçar dioturnamente para fazer da forma mais efetiva e mais prática esse trabalho e que se tenha uma justiça para essas pessoas. A Feira do Livro de Santa Maria ocorre tradicionalmente no mês de maio. Em função das chuvas que atingiram o Estado, a edição deste ano foi adiada para uma nova data. A Prefeitura Municipal de Santa Maria anunciou que a 51ª edição da Feira do Livro, que ocorreria entre os dias 24 de maio e 8 de junho na Praça Saldanha Marinho, acontece agora em nova data, entre os dias 23 de agosto e 7 de setembro. A mudança ocorreu em função das chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias. O Executivo anunciou que estão mantidas atividades de leitura em instituições de ensino da cidade. Essas atividades ocorrem já a partir do dia 24 de maio e tem como objetivo incentivar a leitura e lembrar a população que o evento foi adiado para o mês de agosto. O cronograma e de quais locais receberão essas ações devem ser anunciadas pela Prefeitura nos próximos dias. A sede do Parlamento recebe exposição de obras que tem a cidade de Santa Maria como tema. A mostra foi aberta na tarde do dia 15 de maio na sala Eduardo Trevizan. A arquitetura, o esporte e a cultura do coração do Rio Grande são inspirações para a exposição Santa Maria de todas as graças que reúne 40 peças do cartunista Málcio. As obras tem como tema a cidade de Santa Maria baseadas em dois fatores a ficção e a realidade. O autor fala sobre as peças expostas na sala Eduardo Trevizan. Foi uma ideia que surgiu com essa oportunidade de expor aqui na sala Eduardo Trevizan e eu me dei conta me deu um clique em algum momento que eu já tinha publicado muitas coisas sobre Santa Maria ao longo dos anos. Coisas que estavam soltas e tal e eu me coloquei esse desafio e fui juntando, 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 quando eu vi estava com mais de 40 trabalhos selecionados, fora alguns que eu deixei para outra oportunidade. Então, esse foi o processo. E aí eu vi que tinha vários temas, tem esporte, tem sobre a arquitetura da cidade, tem uma foto histórica do Oreco, por exemplo, colégios que eu estudei ou não estudei, ruas, casos pitorescos da cidade que eu fui juntando, fui publicando e quando eu vi deu esse conjunto. Málcio conta qual o seu sentimento em ver as suas peças juntas pela primeira vez em uma exposição. O autor reforça o seu sentimento de amor por Santa Maria. É um sentimento inexplicável que no fim a gente usa a palavra amor porque a gente só ama o que a gente conhece. isso está em um dos trabalhos aí. Então, a gente passa a ver que a gente conhece a cidade e por isso que tem esses laços afetivos por conhecer também. Ela não é uma cidade mais bonita, maior do que as outras. Não, mas é uma cidade que eu conheço. Então, isso faz com que o afeto aflore. é uma cidade Você pode visitar a exposição no horário de funcionamento da casa. De segunda a quinta, das oito da manhã ao meio-dia e da uma e meia da tarde às cinco e meia da tarde. E nas sextas-feiras, das sete e meia da manhã à uma e meia da tarde. Quem for eleito para o cargo de vereador a partir de 2025 não terá aumento salarial para a próxima legislatura. Confira mais detalhes na reportagem de Marcelo Martins. O entendimento se deu durante reunião do colegiado ainda na última terça-feira, quando a mesa diretora decidiu que os vereadores da próxima legislatura não terão aumento salarial. Ou seja, quem for eleito para o período de 2025 a 2028 não terá elevação do subsídio, que atualmente é de R$ 12.500. Votaram favoravelmente pela manutenção do valor o presidente do Legislativo, Manuel Badic, do União Brasil, o primeiro vice-presidente, Pablo Pacheco, do Progressistas, o segundo vice-presidente, Adhemar Pozzobon, do PSDB, os secretários, Tony Oliveira, Podemos e Givago Ribeiro, PSDB, e ainda os suplentes, Adelar Vargas, o Bolinha, MDB, e Alexandre Pinzon Vargas, republicanos. Desta forma, os vencimentos seguirão sendo os que já estão em vigência. A decisão de não aumentar os próprios salários levou em conta o momento atual que Santa Maria passa, que foi fortemente atingida pelas enchentes do fim do mês de abril. Foi uma atitude, uma decisão bastante coerente e responsável por parte da administração do Legislativo, e que agora, evidente, vai ter que ser levada ao pleno para ser deliberada, justamente porque o momento exige, das instituições públicas como um todo, responsabilidade. Então, a gente precisa frear os gastos para poder investir esses valores, tanto na reconstrução das áreas afetadas e também, após essa fase, melhorar os serviços públicos do município, que são vários e que a gente sabe da limitação financeira que existe dentro do orçamento da municipalidade. Economia com um não aumento dos salários dos vereadores. Um milhão e meio de reais por ano. Seis milhões e trezentos mil reais em quatro anos. Também ficou definido que os vereadores não mais terão direito à revisão geral anual dos subsídios de agentes políticos. A decisão se dá com base em entendimento do STF. A atual legislatura, 2021 a 2024. Hoje, como é? Subsídio dos vereadores de 12 mil e 500 reais por mês. Próximo à legislatura, de 2025 a 2028, vai ficar sem alteração, com os mesmos 12 mil e 500 reais por mês. A iniciativa do parlamento, que já foi referendada pela mesa diretora, será agora levada ao plenário para ser votada pelos 21 vereadores. Nesse período de quatro anos, a gente vai ter uma economia superior a seis milhões, onde seis milhões e trezentos mil reais. O valor que ficar fixado agora, do subsídio na legislação, que vai ser o valor atual, ele vai permanecer o mesmo até dezembro de 2028. Então, todos os anos, não vão acontecer mais as revisões gerais anuais como aconteciam até o ano de 2024, pois o Supremo Tribunal Federal entendeu que é inconstitucional, revisão geral anual. Então, o valor que for fixado agora, ele vai ser o mesmo até dezembro de 2028. Não vai ter nenhum tipo de alteração, nenhum centavo de acréscimo, nem mesmo na inflação. Já quanto à revisão geral anual dos secretários de município, bem como do prefeito e do vice-prefeito, a Câmara de Vereadores de Santa Maria encaminhou um ofício à Prefeitura para saber se o Executivo Municipal dará sequência a um possível aumento salarial destes agentes políticos. E agora, um recado para quem pretende votar nas eleições de outubro. O prazo para alistamento eleitoral, transferência de domicílio ou sessão eleitoral e a atualização cadastral segue até o dia 23 de maio. Após esse prazo, o cadastro será fechado e só reaberto após as eleições de outubro. Quem pretende tirar o primeiro título deve apresentar comprovante de residência atualizado, documento com foto e homens maiores de 18 anos o certificado de reservista. Mais informações no site tse.jus.br ou pelos telefones que estão aparecendo aqui na tela. Não deixe para a última hora e evite filas. E antes de encerrar, uma mensagem do presidente do Legislativo, vereador Manuel Badic, sobre o aniversário de Santa Maria. No momento em que Santa Maria comemora os 166 anos da sua existência, nós, como presidente do parlamento, gostaríamos de trazer uma mensagem de otimismo e fé para que nós possamos passar esse momento que o Estado do Rio Grande do Sul também enfrenta. É um momento de união, solidariedade humana e, principalmente, levar àqueles mais necessitados o nosso apoio. Muitas vezes o apoio não é só financeiro, mas também é aquele apoio de cidadão, aquele apoio de dignidade humana, dando a eles a coragem e dizer a eles que Deus é o caminho, a verdade e a luz. E que eles acreditem que dias melhores Santa Maria terá. Então, sabemos que vamos passar nesse momento que ora festeja esse aniversário, mas deixarmos aqui o nosso abraço como presidente do parlamento, mas, ao mesmo tempo, a preocupação. Preocupação com a saúde, preocupação com o nosso interior, com a nossa cidade. E o que eu puder, como parlamentar, e eu tenho certeza, os demais vereadores desta casa, nós vamos fazer todo o possível para ajudar nessa reconstrução, não de Santa Maria, mas também do Rio Grande do Sul. Obrigado, presidente Manuel Badi, pela participação no Câmara Notícias. E nós ficamos por aqui. Para mais informações do parlamento, acesse o site www.câmara-sm.rs.gov.br Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto